E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o seguinte. Fui, processei uma pessoa, perdi o processo e agora quem está sendo executado sou eu. E agora? Agora você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que eu já venho para contar por que isso acontece e o que você tem que fazer. Pois bem, pessoal, você às vezes entra com um processo contra uma pessoa, aí você acaba perdendo esse processo e ainda tem que pagar para a pessoa que você perdeu. O que é isso? É a sucumbência, né? É uma espécie de castigo, enfim, para compensar aquela parte contrária por esse processo que você entrou contra ela e acabou não tendo razão e veio a perder, tá? E aí quem vai te executar? O advogado dessa pessoa. Geralmente, e aí eu estou falando de honorários, tá? Porque a pessoa, essas sucumbências são os honorários, né? E aí o advogado fixa lá, tipo, 10% do valor da causa, né? Então, às vezes você entra com uma causa aí pedindo rios e fundos de dinheiro, e aí, se você perde, você tem que pagar uma porcentagem para o advogado da parte contrária, isso está na lei, não tem como escapar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que tentar fazer um acordo, parcelar isso em 10 vezes, não pode deixar para lá. Ah, recebe lá a cartinha, larga para lá. Aí você pode sofrer uma penhora na sua conta bancária, pode penhorar algum carro que é seu, sua casa e assim por diante. Então, o ideal é você procurar esse advogado da parte contrária e realizar um acordo. Parcelar em 10 vezes, em 12, enfim. Não deixa para lá. Faça um acordo, ok? E não tem jeito. Eu sempre oriento os meus clientes logo que entram com uma ação. Olha, gente, você quer pedir isso, mas se você acabar perdendo, você vai ter que pagar isso de honorários para a parte contrária. Eu já explico logo no começo. Agora, se isso aconteceu com você, não tem jeito. O caminho é fazer um acordo e pagar, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.